Aqui na Rebê-Deus de manhã, bem-vindo, nós tivemos uma lição maravilhosa aprendendo sobre o Espírito Santo E Ele é real aqui no nosso meio, Ele é real aí no seu lado, Ele é real dentro de você Que nessa noite o seu desejo seja andar com o Espírito Santo, aprender com o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo Porque Ele é como um rio que te inúmero, como um fogo que te consome e como um vento que sopra nossa vista e folha de Deus Aleluia Espírito Santo Eu não sei viver Sem Tua presença não há vida Tu és a essência Como eu preciso Envolva-me Me enche da vida Me ensina Me enche da vida Me enche da vida Espírito Santo Espírito Santo Não sei viver Se Tua presença não há vida Espírito Santo Tu és a essência Tu és a essência Tu és a essência Tu és a essência Que voa-me Me enche da vida 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 Só tem como vergonha Venha como fogo Suas como rirão Só tem como vergonha Só tem como vergonha Venha como fogo 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 Queridos O Espírito Santo É tão sensível na minha vida Na sua Se você não estiver ligado com Ele Se você não estiver humilhado em sua presença Se você não estiver com todo o seu ser Com a sua alma O seu espírito Ardendo Ele não chega próximo de você Ele não se apresenta Ele não se apresenta Mas queridos Não tem mais viver como antes Porque a presença do Espírito Santo É real Ele não se apresenta 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 O que é 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 a paz?